Saúde, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Para vocês que já acompanham o canal, devem ter notado a minha opinião sobre a AirDrop e como ela vem sendo construída com as narrativas e o AirDrop entregado. Vemos a caminho em entrega hoje um AirDrop decepcionante, pessoal. Pessoas que movimentaram 10, 12, 30 Ethereum, 15 Ethereum receberam 125, 250 dólares. A grande questão, pergunto para vocês, imagine se esse pessoal tivesse pegado seus Ethereum e colocado uma pool de liquidez, como eu ensino no curso do ResterPay, na Extra Finance, que vem pagando muito mesmo com essa queda, se eles não teriam ganhado muito mais de 250 dólares, corrido menos risco e rentabilizado seu capital. Então, esse é um dos motivos que a Pendle vem sentindo essa queda forte, onde os usuários da Angler se enfurecem com o AirDrop restrito e os dizem que foi generoso. E aí, o que vocês acham? O modelo de AirDrop ficou travado, teve influência nos pontos da Pendle junto à Angler e isso pode impactar o mercado e o token que você está rodando, a pena que a gente pegou a 40 centavos, ainda está com ganho astronômico, podendo voltar ali para a casa de 2 dólares. Isso é importante que você faria. Então, se inscreva no canal, deixe aquele like, aquele combinado nosso de sempre, onde você ajuda aí o com like e se inscrevendo, compartilhando, fazendo tudo para ser notificado. Afinal de contas, são 7 vídeos hoje que vão ao ar e você vai perder, porque o YouTube se notifica 3. A Angler, então, o protocolo de Restake da Ethereum prometeu locar 15% do seu pertenecimento do token aging para comunidades, mas nem todos ficaram felizes com isso. Um movimento importante, onde precisa ser estudado que o próprio stake dado vai ser usado como suporte de liquidez para o protocolo, um algo perigoso. Já vimos isso aí com FTX e Token FTT. Os usuários que se sentiram excluídos do recente anúncio do AirDrop da Angler reagiram ao AirDrop do protocolo de Restake, destacando sua estrutura de token não transferível, restrições geográficas, agressivas e um período de snapshot aparentemente muito curto. Eu venho dizendo a vocês que quem está farmando vocês são as empresas pegando taxas, pegando as movimentações que você está fazendo, depois ela pega essa mesma taxa e te devolve para algumas pessoas selecionadas. Normalmente, você fica de fora, ou seja, com o seu dinheiro, você que está fazendo o AirDrop, pessoal. Dói dizer isso, pessoal, mas o tempo de AirDrop parece que está passando. Os AirDrops realmente relevantes não estão pagando bem. Esses AirDrops que a pessoa achava que ia ficar milionário, tudo porque é a ganância do pessoal criando grupos de AirDrop, castadores de AirDrop, que acaba secando o protocolo. De um encontro, digo a vocês, se eu tivesse um protocolo, eu faria a mesma coisa, montaria um AirDrop, anunciava, deixava vocês farmar, prometia fundo, reels e fundos para ganhar muita coisa e depois selecionava. Vocês estão entendendo a narrativa que tem que tomar cuidado? Por isso que eu canso de falar para vocês. Usuários que se sentiram excluídos da recente AirDrop aqui, então estão reavindo. Como assim? Pendle caiu porque pessoas movimentaram o TVL, tinha ligações com o modelo de AirDrop, uma bagunça que vem se tornando. A Englayer, segundo o maior protocolo, com uns 15,67 bilhões, com um valor total bloqueado, revelou as especificações de seu Stake Drop há muito esperado em um post no blog de 29 de abril. Até a Ena fez uma satira com o AirDrop dado da Englayer. Apesar do protocolo nunca ter confirmado oficialmente o AirDrop até segunda-feira, especuladores, caçadores, pareciam confortáveis em adicionar seu Ether já em Stake a Englayer, adicionando mais de 15,7 bilhões ao protocolo desde sua criação, na esperança de receber o AirDrop em algum momento no futuro. Com 15,7 bilhões, pessoal, você não acha que a minha tese está correta, eles tiraram uma parte desse capital e simplesmente te devolveram? Em seu anúncio, a Englayer Foundation compartilhou que alocaria então 15% do suprimento total de 1,67 bilhões de token Englayer para a comunidade. Porém, apenas 5% seriam alocados para usuários iniciais para o da temporada 1. A alocação restante seria distribuída aos usuários da temporada seguinte. Então aqui tem o sumário da Englayer Stake Drop, onde aumentando a segurança completa do Ethereum Stake, a inovação que diz a implementação, a descrição, para expender a segurança e liberar a possibilidade de validadores de serviços. Então ele traz mais aqui, se você quer ler, as múltiplas seasons, então vai ter mais seasons de distribuição, de distribuição, que 15% foi alocado no início das 3 ao 1 agora, construindo uma fundação forte. O narrativo interessante é de que a Englayer Stake será inicialmente, não vai ser transferido, e é um produto desenvolvido e descentralizado com o feedback da comunidade. Vocês vão ter o feedback se vocês trabalhem lá. Então aqui ele faz o Stake, vai ser os usuários vão estar habilitados para fazer o Stake da Englayer para aumentar a segurança da Englayer Down com alguns IVS pendidos em breve. Então aqui em 2021 tivemos 5% do inicial supply alocado para o ReStake, onde você só pode fazer o Stake. O Ineshop foi a data de 15 de março aqui. 90% vai acontecer na fase 1 e 10% vai acontecer na fase 2 daqui em um mês, mais ou menos. Então esse primeiro aqui já foi. 5% dos primeiros do I seriam distribuídos na temporada 1, fonte Englayer. Alguns usuários protestaram, dizendo que esta era uma alocação relativamente pequena e afirmaram que os documentos detalhados das alocações da AirDrop eram confusos. O token é intransferível, a distribuição linear, tudo isso impactou o nosso mercado cripto ontem, somado à queda do BTC. No entanto, os críticos da Stake Drop direcionaram a maior parte de sua raiva ao fato de que, embora os usuários pudessem reivindicar seus tokens a AirDrop, a partir de 10 de março, eles não poderiam transferir ou vendê-los até uma data não revelada. A AirDrop deixe a escrever o que, esse controle foi implementado para garantir que recursos-chave, incluindo pagamentos e parâmetros de corte, fossem bem estabelecidos, antes que a AIG se tornasse transferível entre usuários. Seria esse um modelo saudável para proteger o protocolo de dumps? Acreditamos que essa abordagem foi dar da melhor maneira o crescimento e maturidade em longo prazo do ecossistema da Englayer. Além disso, alguns usuários criticaram o modelo de distribuição linear da Englayer, o que significa que o número de pontos que foi o que impactou a queda da pêndula que os usuários ganham se correlaciona diretamente com o número de tokens de AirDrop e NB de caros, o que, segundo eles, favorece justamente os grandes restakers. Honestamente, a abordagem é muito estúpida, basicamente. Faz 1.000 a 2.000 stakers de Englayer felizes às custas de 100.000 que receberão migalhas. No entanto, mas calma que isso aqui acontece, tá? Isso aqui é o famoso T-Farmaro. Enquanto você estava farmando, você foi farmado, as suas taxas foram para esse pessoal que tem mais carteira e com certeza tem muitas pessoas do projeto ligado aí, você não vai saber. No entanto, pessoal, a Englayer não é o primeiro protocolo a adotar esse modelo linear referente à distribuição de tokens, com vários protocolos, incluindo o Camino, que foi horrível ao AirDrop, pelo que eu percebi, Financial Parsons, optando pelo mesmo modelo de distribuição e seus respectivos AirDrops no mês passado, embora isso não tenha gerado o mesmo nível de críticas na época. Outra grande preocupação para os críticos foi a aplicação de restrições geográficas severas dos usuários que tentavam remitificar o AirDrop. Segundo a documentação legal da Englayer, usuários de 30 países incluindo, Estados Unidos, Canadá, região aqui da China, não poderiam remitificar o AirDrop. em Rússia, alguns países da África, na Europa, isso foi complicado, porque ficou quantos que não ficou na mão deles? Já fala com a fundação, deixou os caras farmar o token, agora não é que vai reivindicar, dá uma restrição neles, vai aplicar aquele, causando um contrato, que tokens não reivindicarem, volta para o bolso deles, e eles farmaram o pessoal dessas regiões, ou seja, sem nenhum aviso. A fundação observou que tomou medidas adicionais para garantir que os usuários que tentassem abordar essas inscrições com o VPN não conseguissem fazê-lo, ou seja, obrigado por você ter farmado meu token, mas agora esse dinheirinho volta para o meu bolso. Acertar a stake desse país e não recompensar, mas não é certo. Pessoal, AirDrop não é certeza de nada. Simples assim, você está farmando sem a perspectiva de receber alguma coisa, eles podem fazer o que eles quiserem, o que eles querem, a sua movimentação, e foi o que aconteceu. 16 bilhões de movimentos, acertado, grandinha no bolso deles, taxas muito para o bolso deles. Eles correram um risco muito real por nada, escreveu o usuário em resposta aos esforços de geobloqueio do protocolo. Imagine você travar 5 mil dólares e ganhar 50 dólares. Se a gente fizer uma conta, você montasse uma pool, você conseguiria isso aí numa semana. Um AirDrop na sua carteira através de pool de liquidez, e é o que eu ensino no curso Inverse de Pai, me dedico a isso, cursos atualizados, extra partes, então vem fazer parte da nossa comunidade e para de perder dinheiro aí com esses protocolos. Os críticos estão tentando encontrar razões, estão para ficarem chateados. Será que é isso? Apesar da indignação e do grupo desse dizer que eu draw, Henry Anders, o diretor de investimentos da empresa australiana de investimento cripto da Crypto Capital, disse que muitos dos críticos da Englera estavam simplesmente tentando encontrar razões para ficarem chateados. E com isso, muitos dizem que não tem ligação com a Pendle, que somente a Pendle foi uma plataforma, um meio para você fazer um restate e receber mais pontos. Como a Englera tratou esses pontos dentro da Pendle, é outra conversa. Se quem travou dentro da Pendle recebeu menos pontos, isso é importante que a gente entenda, porque a Pendle está se movimentando para um local que eu não gosto muito, que é para se locar em uma plataforma que vai ficar gerando pontos e airdrops. E a gente sabe que os airdrops estão passando. A narrativa está acabando. Se a Pendle não se reinventar e modificar o que ela vem trazendo, que antes ela tinha o foco em refornecer juros, rentabilidade, suporte para o DeFi, por isso que ela cresceu bastante, agora se ligou ao airdrop e vai estar ruim, muitas pessoas vão perder grana, tá bom? Vou fazer um vídeo específico sobre isso. Ele disse aqui que a Fundação havia deixado claro esse modelo de distribuição e descreveu a confusão em torno das alocações para certos usuários de protocolos DeFi como mal colocada. O strike drop é linear, o que na minha opinião é a maneira mais útil de fazer isso e as pessoas que não recebê-lo. É justo? A excelência do ponto open é que você não precisa conectar sua carteira ou assinar nada para verificar seu strike drop. Parabéns, Engeler, disse Anderson. Um airdrop conturbado, impacto snapendo, o mercado entrando numa loucura com BTC derretendo. Tudo isso somado, ainda teremos taxas de juros dos Estados Unidos aí e dados econômicos que podem derrubar mais o mercado. Quem achou que era alto infinito acaba se ficando chateado com o Halvin que não trouxe o que eles queriam. E é nesse momento que o mercado se consolida e deixa atualmente dentro das pessoas que eu acredito. Então, segue acompanhando o canal, se inscreva no canal, deixe aquele like, vamos bater 10 caras inscritos. Beleza, galera? Tamo junto, nos vemos mais tarde com o vídeo no canal.